o canal Jailson Zui vem com a gente você que não é inscrito no canal curta compartilha deixa seu like Jailson Zui vem estamos aqui na praia do Cabo Branco estou aqui com Sofia você é de onde Sofia que bacana lugar lindo desse né Sofia aqui no canal eu vou te falar se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje aonde iria Paris e por que iria para Paris qual a melhor música que descreve a sua vida essa é muito difícil mas eu tô muito sério agora é isso aí se você tivesse um superpoder qual seria e como usar esse superpoder no seu dia-a-dia é sempre sem poder voar poder voar não sei se você tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa viva ou morta que escolheria e o que conversaria nesse jantar da vinte e eu acho que como aprender 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 você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo que você fez em toda a sua vida e por um milhão de reais não estamos aqui não vale mais né estamos aqui no Cabo Branco Cabo Branco estou aqui com Jarbas com a família e Bia estamos aqui no Cabo Branco aqui é do canal eu vou fazer algumas perguntas se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo hoje aonde iria e por que cada um responde eu Israel Israel e você é para Disney aí Israel qual a melhor música que descreve a sua vida e aí eu escrevi muito você pode ser nosso gosto tem um cantor assim preferido e eu tenho vários nenhum e você gosta também você tem nenhuma música você gosta também você gosta também como usar esse super poder no seu dia-a-dia a pessoa para poder e as pessoas é um super poder pode falar vários um super poder super velocidade é isso aí se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa viva ou morta quem escolheria e o que conversaria nesse tempo uma pessoa convidada de vocês vocês aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo que você fez em toda a sua vida né sim estamos aqui na Praia do Cabo Branco o canal Jailson Sui vem com a gente e estamos aqui na Praia do Cabo Branco o senhor ficou como é seu nome Alaylton é Alaylton você se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje aonde iria e por que para o canal da vida aqui na internet a gente tem várias fotos e muita cidade é isso aí qual a melhor música que descreve a sua vida até agora uma música que eu sei que estou é da Capitura Janeiro né que ela fica a falar sobre a Capitura dos Dias se pudesse escolher um super poder para ter qual seria esse super poder e como usar esse super poder seu no seu dia-a-dia e a dinheiro né assim para ajudar a minha família todo o que eu já quero responder o que você queria se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa viva ou morta quem escolheria e o que conversaria nesse jantar você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida estamos aqui na praia do Cabo Branco o canal Jairu São Zuruí vem comigo curta compartilha deixa seu like vem com a gente Jairu São Zuruí